Preciosa e Maria Navalha tentam provar que são donas de uma peça que vale milhões. Você ligou e disse que queria falar sobre a cruz, nós chegamos e já damos de cara com essa gente? Hoje, o homem que te deu a cruz, o seu abílio, sempre foi considerado honesto, trabalhador e muito respeitado por todos na região onde ele morava. Então não tem problema ele ter me presenteado com a cruz, não é? É. Isso significa que a cruz é minha. Vai ser o Fuso E! Fuso E!